Olá, eu sou Miguel Baladão e eu, Karine Rufino, em mais um Pernas Pelo Mundo! Olá! Então estamos agora no Camboja. Para quem não conhece a nossa história, estamos há seis meses e meio dando uma volta ao mundo. Esse é o nosso nono país e o quinto aqui da Ásia. Nós postamos vídeos todas as quintas e domingos no YouTube. Então, para não perder nenhuma aventura nova, já se inscreve no canal, ative as sinalizações e aproveita e já deixa um like aí. Mais precisamente, estamos na capital, Phnom Penh. Por aqui o povo fala Khmer em inglês e a maioria predominante é budista. Então vamos lá conhecer o Camboja com a gente? Aqui foi o primeiro país onde nós precisamos fazer o visto para entrar. Mas foi bem tranquilo, nós fizemos no aeroporto na hora da chegada. Só precisa de três coisas. Duas fotos 4x6, preencher um monte de protocolos e pagar uma taxa de 30 dólares. Depois disso, só curtir o país. A primeira coisa legal aqui do Camboja é que a cerveja é bem barata. Ela custa 70 centavos de dólar. Isso dá mais ou menos uns R$2,40. Saúde! A moeda do Camboja é o Riel. Esta aqui. Mas na prática ela não é muito usada. O que é usado mesmo é o dólar. Os valores em supermercados, bares e hotéis já estão em dólar. Inclusive, se for sacar no caixa, o valor já sai em dólar. Então a dica que fica e quem vai vir para cá é não precisa trocar seus dólares. O Riel é utilizado somente para dar troco de centavos de dólar. Um dólar equivale a 4 mil Riel. Hoje a gente vai começar o dia por aqui com uma verdadeira aula de história. É um passado muito triste e muito recente aqui do Camboja. A gente veio visitar o Tual Sleng, o Museu do Genocídio. Também conhecido como S21. O lugar aqui era uma antiga escola que foi transformada em um centro de prisões e torturas. Aqui foi um dos palcos do genocídio comandado pelo ditador comunista Paul Potty, de 1975 a 1979. Estima-se que 2 milhões de pessoas foram assassinadas nesse regime. Por aqui passaram entre 12 e 20 mil pessoas. E apenas 12 saíram vivas. Ele acabou com dinheiro, fechou escolas, bancos e hospitais. E queria que todos fossem trabalhar no campo. Ele assassinou todos que tivessem conhecimento. Médicos, engenheiros e professores. E o simples fato de usar óculos já era motivo para sua morte. Ele também matou crianças e mulheres porque ele não queria que ninguém sobrevivesse para jurar vingança. O ingresso custa 5 dólares sem áudio e 8 dólares com áudio. E o horário de abertura é das 8 da manhã às 5 da tarde. Não fecha o meio-dia. O lema do regime era Estudo não é importante. O que é importante é o trabalho e revolução. O S21 foi uma prisão de alta segurança e totalmente secreto. E, como esse, existiam pelo menos outros 200 centros de tortura e interrogatória ao longo do país. Durante algum tempo, o governo Kramer chegou a abrir o país para visitação de diplomatas estrangeiros em troca de apoio. Só que durante essas visitas, eles apenas viam pessoas sorridentes e tudo funcionando muito lindamente. Então, no final dessa ditadura, quando descobriram esses lugares, esses centros de assassinato, todo mundo ficou muito chocado porque ninguém imaginava que isso pudesse estar acontecendo debaixo dos seus narizes. Para quem quiser saber um pouco mais dessa história, existem vários documentários e filmes falando sobre ele. O último foi dirigido pela Angelina Jolie e se chama They First Killing My Father. Tradução literal, Eles Primeiro Mataram Meu Pai. E tem no Netflix. Esses arames enfarpados aqui foram colocados, pois um preso se suicidou. Eles preferiam se matar por uma morte rápida do que ficar sendo torturados. E o mais triste de pensar é que qualquer pessoa com mais de 38 anos que a gente vê na rua, vivenciou o medo de ser assassinado. E o mais triste de pensar é que as pessoas com menos de 40 anos que a gente vê na rua, vivenciou o medo, 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 vivenciou o medo. A visita toda é muito densa, tem uma energia muito forte. Eu fiquei com dor de cabeça, em vários momentos acho que a gente fica super emocionados. E tem muita coisa preservada, como manchas de sangue no chão em vários lugares. E esse holocausto lembra bastante o holocausto judeu na Alemanha. E locais como esse são bem importantes, ser preservados, para que isso nunca mais se repita em nenhum momento da humanidade. É muito triste, pois foram milhões de pessoas inocentes que morreram aqui. E é importante vir com bastante tempo disponível, porque nós mesmos ficamos aqui mais de 3 horas e meia. E é bom visitar com calma, até para poder digerir todas as informações. Com relação à alimentação, nós não estamos achando o Camboja tão barato quanto os outros países asiáticos por onde já passamos. Eu acabei de pedir um prato típico daqui, que eu vi que vários blogs indicavam experimentar, que é o fish amok. Dá uma olhadinha aqui. Ele vem em cestinhas de folha de bananeira. E essas duas porções custaram o equivalente a 15 reais. Está justificado porque ele é um prato um pouco mais caro. É uma receita um pouco mais sofisticada. É um peixe com curry. Acho que tem até amendoim no meio. Não sei. Bem gostoso e ao mesmo tempo leve. Muito bom. Um dos principais problemas aqui do sudeste asiático é que o pedestre não tem vez. Caminhando nas calçadas a gente encontra carros, motos, estabelecimentos, colocam seus produtos, colocam bancos na frente da calçada. Então é bem difícil de se caminhar aqui e tem que ir para a rua, pois não tem onde passar. Então nesse episódio a gente contou um pouquinho da triste história do povo cambojano. E pelo que a gente viu, apesar de tudo isso, o país está em crescimento e o povo é muito acolhedor e muito sorridente. Estamos indo agora para o norte, para a cidade de Sienhep. Então muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!